Uh, 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 uh Uh, 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 um Era uma vez cheia de astúcia Uma vespa chamada Vespúcia Vivia viajando no meio do jardim Voava atrás de mim Até que um dia cansei de correr E decidi parar A língua das vespas se chama Vespês Então comecei a conversar Vivia viva 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 E a tradução? Vespu se a vespa vai embora Tenho medo sempre que te beijo Eu não vou atrás de você Só procuro meu amigo por esse beijo Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto